Dona Maria Rosa faz tratamento de câncer de mama desde 2020. Desconfiou que pôde estar com a doença após fazer o autoexame. Fez a mamografia que confirmou o diagnóstico. Desde então está em tratamento. Hoje estava na carreta do amor para fazer o exame Papa Nicolau, pois a prevenção sempre é o melhor caminho. Aqui tem a carreta do amor, está precisando das pessoas se conscientizar e vir fazer o preventivo, porque é muito importante. Porque quando a pessoa já está em alto grau, não adianta mais, né? Então não tem coisa melhor do que a prevenção. O Papa Nicolau está sendo feito em mulheres acima de 18 anos que tenham a vida sexual ativa. Em menores de idade que tenham a vida sexual ativa, que queiram fazer o exame, é preciso estar acompanhado de um responsável. A vinda da carreta do amor é iniciativa do Departamento de Desenvolvimento Social e Departamento da Mulher. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, o câncer de mama tem se tornado a causa número um de mortalidade de mulheres em todo o mundo. Fazer o autoexame e também a mamografia é a forma para detectar, também precaver o câncer de mama, pois quando ele é descoberto ainda no início, as chances de cura e tratamento são muito maiores. É uma importantíssima ação da Secretaria de Desenvolvimento Social e a carreta do amor esteve aqui no mês de março e agora está aqui novamente. E é muito gratificante a gente ver muitas mulheres sendo beneficiadas com esses exames de prevenção de forma gratuita. Então a gente só tem a parabenizar e agradecer o empenho da Secretaria de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Balsas e o grande empenho do senador Everton Rocha por estar beneficiando muitas mulheres na saúde da mulher aqui em nossa cidade. A gente aproveita aqui para convidar todas as mulheres que precisam fazer seus exames de mamografia, de Papa Nicolau, que vêm aqui no ginásio de esportes. A carreta do amor está estacionada aqui em frente, aguardando por vocês. Então é muito importante, a gente não pode esquecer da importância de um diagnóstico precoce. Então traga os seus documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS que a gente está aguardando vocês aqui para fazer seus exames. O câncer tem cura e tratamento, mas para isso é necessário buscar o diagnóstico. A gente é grato, né, a Secretaria de Assistência Social por estar dando essa oportunidade a essas mulheres, beneficiando a saúde de muitas mulheres. Isso é muito importante. Então mulheres não percam tempo, corram aqui, venham e façam seus exames de prevenção. Muitas vezes a pessoa fica botando desculpa, ah, não tenho tempo de rir, alguma coisa, não tenho dinheiro. Gente, é de graça. E não tem coisa melhor do que a pessoa estar se prevenir, porque o principal é a prevenção. E tem hoje, está aqui, está de graça, então vamos aproveitar as mulheres. E porque um câncer, gente, só quem passa por ele é que sabe o que é um câncer, né. No meu caso, eu tenho câncer de mama, estou em tratamento, mas graças a Deus foi descobrir bem no início e descobri também, foi através do autoexame. E graças a Deus, já passei por isso daí e hoje estou aqui contando minha história e ajudando outras pessoas e fazendo convite para outras pessoas virem e fazer a mesma coisa que eu fiz bem no iniciozinho, que hoje eu estou aqui, né, contando a história, né.